Bem-vindos ao H3P1 Um minigame que vai testar todas as suas habilidades em uma cúpula, onde deverão enfrentar os desafios do mundo do Minecraft. A ideia do game é se preparar e ser o mais forte de todos, com os melhores itens e estratégias. Vence aquele que destruir todos os totens e derrotar todos os inimigos na final. E aí, pessoal! Tudo certo? Eu sou o Donatello e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de hackers, galera. Exatamente no último episódio. Se você não viu, a gente foi no Nether. Conseguimos aqui pegar muita Nether Wars, 51, tá ligado? Pegamos também pauzinho de Blaze, pegamos tudo o que a gente vai usar pra fazer poções, fechou? Inclusive, eu já peguei aqui o Glass Bottle, né? Que é o vidrinho de... Eu esqueci o nome. É vidrinho. Pegamos o vidrinho pra quem é leigo no inglês, que nem eu sou gringo. A gente pegou o vidrinho aqui e vai acabar enchendo tudo e vamos fazer Força 2. Porque hoje vai ter PVP, eu tô sentindo que hoje vai ser um dia muito abençoado pra nossa equipe. É isso aí que eu quero falar. Ó, eu vou ser aqui um informante pra vocês, viu? Tô aqui na base do Cole, como eu tinha falado pra vocês no último episódio. Que isso? O espião, o espião. Eu tô aqui na base do Cole, tô bem espião. Os primeiros ganham prêmio, devem ser os três primeiros. Eu tava pensando, se eu matar aqui o Cole umas quatro vezes? Caraca, moleque, moleque, vai pra cima, vai pra cima, tenta fazer a boa, se tu conseguir derrotar, tu consegue os prêmios, faz isso daí, fica fazendo os pau-kill, que se exploda, dengozão. Porque os cara rouba na cara dura e ninguém fala nada, então vai lá, dengozão, continua. Ou enquanto vocês estão indo aí, eu posso, né, posso fazer uma play, vir aqui, quebrar os negócios deles de volta. É, você pode, mano, fazer a marotagem aí que você sempre faz, tá ligado? Daquele jeito. Eu só quero ter uma noção, vocês sabem onde eles estão? Não, eu acho que esse era seu papel no negócio. Não, então, é que eu tinha visto um aqui, só que eu tô achando que pode ter mais. Tá, eu vou indo aqui na base deles, então. Fechou. O que eu vou fazer vai ser isso, eu vou indo na base deles. Fechou, fechou, perfeito. E, mano, se eu não me engano, eu tenho ouro pra fazer uma... Ah, acabei de encontrar ali, ó, três, cara. Encontrou? Acabei de encontrar. Alguém tem uma maçã? Você tem maçã aí, ou está? Eu não tenho nada, mano, de maçã. Maçã, eu precisava pra mim fazer uma capirota, eu acho que eu tenho um ouro suficiente pra fazer uma capirota. Nossa, eu também tô com quase um peco de ouro aqui. Ó, a gente tem Alexei e Cole aqui. Fechou, Alexei e Cole, tá aí já? Estão aqui, tá, tentando me matar. Beleza, eu tô fazendo a poção de força 2 aqui. Filho da mãe? Calma aí, negozão, aguenta o negócio aí, as pontas. Tô indo aí, negozinho. Eu tô atrás dele. O negozão vai falecer, hein? O negozão vai falecer, tadinho. E se a gente fizer uma farm de zombie pigman pra poder fazer ouro infinito? Eu acho que talvez não ia dar certo, né, meu queridão? Porque ela ia pegar muito tempo. Eu até iria. Não fechou, então vamos fazer. É, alguém tem... Você tem comida aí, ô, Cris? Pra você, sim. Muito obrigado. Onde que você tá? Mano, tô perto da base do Cole. Sério? Você tem comida aí, cara? Eu tenho, pega aqui. Dropa aí, dropa aí. Tá, já vamos começar aí pro duelo já, então. Vamos focar o Cole. Cadê as poções de força? Pega o botinho aqui, meu. Você tá sem botinho. Não morre, negozão. Dengozão, não morre. Caramba, eu tô sem botinha, velho. Você morreu? Acabou o nosso jogo. Acabou o nosso jogo, mano. Já era. Relaxa, relaxa, cara. Eu ganhei as poções de força, meu queridão. Tá comigo aqui. Ó, eu vou ter que fazer pra vocês, né, mano? Tó, eu vou dropar aqui, ó. Toma aqui, ó. Dropei uma aqui. Dropei... A gente tá sendo dengoso, mano. Uma, duas, três. Toma aqui, estanzinha. E toma. Pronto, faz aí pra tu. Que nós vai pro duelo agora. Ó, aí, bora, bora. Mano, o Alex aí já tá com uma kill já, velho. Ele tem que ficar no top 3, mano. Já era, mano. Tá, tá. Mas vai ir lá pro duelo, então? Não, é top 5. Até top 5 pega as coisas. Top 5? Deixa eu ver o que eles falaram aqui. Sim, é top 5. E primeiros ganha três prêmios. Os três primeiros ganha prêmio. Tá, não sei que prêmio que vai ganhar, não. Mas vai ter que ir já lá, velho. Deixa eu ver o... Tá travado, servidor, hein. Travou? Meu Deus. Travou, hein. Não, 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 não. Não fala isso não. Travado só pra vocês, filho. É só falar em PV que tá. Tô arregaçando o eduzão aqui parado aqui, ó. É, o meu travou aqui, velho. Meu Deus. Mas eu tô com força 2 aqui. Dá pra gente ir, velho. Eu tô sem força, mano. Não, não. Vocês podem mandar? Nós tem, nós tem pra fazer, nós tem pra fazer. Nossa, caiu o servidor, então? Ô, o problema é que eu não tenho glowstone pra fazer. Eu tenho, eu dropo aqui. Mas tá conseguindo fazer aí? Ah, caiu aqui pra mim. Deu talmalt. Cai, cai, cai também. Tô entrando de volta aqui já. Vai, login, login. Boa, deu certo. Tô de volta aqui. Deixa eu ver como que tá, se tá fazendo o negócio aqui, Stan. Você nem colocou aqui, Stan. É porque eu caí, eu tava pegando água. Ai, desculpa. Tá certo. Eu vou, vamos fazer aqui pra todo mundo, então? Pra lá não ter problema, velho. Ó, o time do Edu tá dominando a pirâmide já. Mano, é que a pirâmide a gente, tipo, tem que entender que... Whatever, tá ligado? Vai deixar pra lá, então? Não faço nada? Não, deixa a pirâmide pra lá. Ó, eu tô droppando aí. Dropei isso, tá ali, ó. Pega lá. Você tem espaço aí? Tenho. Deixa eu ver. Eu quero umas poções, hein? Relaxa, moço. Não vai fazer pra tu. Nossa. Cadê? Nossa, duro que meu inventário tá muito cheio. Não tem nem o que fazer, velho. Meu tem o que chegar. Ai, não tem nem o que jogar pra fora. Jogar essa... Pronto, joguei. Eu vou colocar aqui pra fazer umas podengoso também. Porque a gente tem que... A tropa inteira. A tropa inteira com três. Não, a gente já tem muita coisa. É, a tropa inteira com três e combar junto, galera. Lembrando, combar junto. E nós temos que focar o Cole primeiro. Tá. Ó, eu tenho poção de weakness e de instante da Mestre. Beleza, 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 beleza. Deixa eu ver aqui. Tá fazendo, então, a nether wart. Deixa eu colocar aqui já, então, blaze powder. Pra fazer pra alguém aqui. Tem como colocar duas junto? Não tem como. Tá. Ó, eu só tô ouvindo essa explosão aqui de abrir aí o negócio lá. Boa, coloquei blaze powder. Tô fazendo. Cada um vai tá com três. Então falta o Chris Brown e o Dengoso, né? Chris Brown, onde você tá? Tô aqui na base do Cole. Tá, como que tá a situação aí? Tenta matar um, mano. Um. Não, mas se você ver que você não vai matar, você é rala. Mano, eles devem estar vindo aqui. Não, foi por isso que eu morri, mano. Eles devem estar vindo aqui. Eles devem estar vindo aqui. Eles eram jogando arqueflash em mim e eu tava com aquele bloco de slime só. Aí eu fiquei pulando, tá ligado? Aí não teve como não. Tá, tá. Eu tô colocando aqui de volta. Eu vou fazer três aqui pro stun. E a gente pega, deixa tudo equipado e vamos pro duelo. Cadê vocês, ô Dengozinho? Tá aqui perto? Ah, fechou. Deixa eu ver. Cadê o stun? O stun tá longe? Tô aqui, tô aqui, tô aqui perto. Tá. Mano, a gente não pode demorar não. Você faz aí então. Ah, o Durick não pode deixar, véi. Ah, eles tão indo pro meio. Dá uma sua. Dá uma sua pra ele, Dengozinho. Dá uma sua pra ele. Eu acabei de pegar uma só. Você pegou... Ué? Eles tão rodeando o... Eles tão rodeando o time do Edu, viu? Fechou. Se você tá com duas, eu tô com uma. Toma aqui, toma uma outra aqui, Dengozinho. Toma. Vamos, vamos pro duelo então? Vamos, então, bora. Fechou, chegou o momento. Vamos lá, rapaziada. Ó, uma boa é ir atrás do Gustavão, hein? Tá toda hora testando o servidor. Deve tá meio lagado. Perteza. É, vamos lá então. Nós tem que... Mas aí não é jogar sujo, não. Estratégia. Vamos lá. E o time do Coe, você achou ele já, Brise? Achei, achei. Eles tão rodeando o Edu. Eles tão com medo de ir pra cima e morrer. Ai, mas sim. É, não é mal. Agora sim eles têm medo, né? Agora eles têm medo, né? Não. É que eles vão pra cima e vão morrer. Igual o B. Você vai falar... Nossa, o Edu estava muito forte. É, é tipo isso. A gente tinha que conseguir ir bem. Ó, o Coe já me viu. O Coe já me viu. Tá, seletivo. Não, ele tá chegando aí. Relaxa. Chris Brown. Onde você tá? Você tá indo pra direita? Eu tô vindo pela direita aqui, ó. Eu tô seguindo. Vamos andar junto. Não se perde, Stan. Fica atrás. Tô seguindo o Dengozinho. Ai, que merda, velho. Dengozinho tá parado aqui, cara. Vai voltar o bloco todo. O Alexey e o Coe tão andando juntos. Tão andando juntos? É, é isso aí que nós vamos ter que focar. Caiu o servidor de novo. Voltamos aqui. Daquele jeito. E continua. Cadê? Dengozão, você tá me seguindo? Mano, tô te seguindo. A gente tá aqui, ó. A gente tá aqui, ó. A gente tá com todas as árvores. A gente tá aqui pro lado direito. Aqui, tá? Nossa, eu laguei. Agora vai demorar um tempo pra cima. Ah, foi morto, velho. Foi morto, mano. Pro Coe, ele tá forte? Tá, mas é só seguindo. Cadê você? Ei, está, pra trás, pra trás. Segue ele, ô Dengozinho. Aqui é melhor. Aqui é mais rápido. Pode deixar. Então, por isso mesmo. Vamos na base do Coe. Ah, eles estão no meio. Vem cá, Dengozinho. Segue eu, segue eu. Só que o Coe, ele tá forte lá no meio. Só que se a gente for lá na base, vai estar o Starr. Tá, tá, tá. Tá aqui, tá aqui, ó. Vamos, segue eu. Lá na base vai estar os dois moleques lá do Coe. Vai, segue, segue o Dengozinho. Por aí mesmo. Entendeu, ô... Entendeu, Crisão? Entendi, entendi. Vai, vamos, vamos lá. Vamos atrás do moleque lá. Tá, só segue, não se perde. Você viu os moleques com eles? Você viu os moleques com eles? Não, eles não estavam na base, não. Mas, peraí, você viu os moleques no meio? Eu vi o Coe e o Alexei. Os outros, não vi nenhum dos dois. Mas você viu a base lá embaixo deles? Não vi embaixo, não vi embaixo da terra. Tá, e eu já passei lá por cima. Eu já passei lá por cima, eu não olhei o nome, tá ligado? Eu já passei lá por cima, eu não olhei o nome, tá ligado? Eu já passei lá por cima, eu não olhei o nome, tá ligado? Caramba, né, já tá na base deles aqui, já não tô vendo nada, velho. Uma coisa que a gente deveria ter, pra ter certeza sempre, mano... Capiroto. É a parada da gente... Não, é nem capiroto, mano. Úrsula. Não, é mais a parada de... De... Caramba, eu tô esquecendo o nome. Vem pra cá, vem pra cá, sabe aqui? Não, mudo. Será que... Eu acho que deve ter um aqui, acho que deve ter um aqui, velho. Eu também acho, mano. Tenho quase certeza que deve ter um aqui. Já achei, fica aí. Eu vou aqui no meio atrair a atenção deles e correr pra vocês. Eu tô vendo se tem alguém na base deles aqui. Será que tem coisa aí? Eles já devem ter tirado já, o Dengozinho, eles não é burro, velho. Tá tampado, tá tampado aqui com o cabocetone. Será que eles iam ser burros de deixar aqui, velho? Nem ferrando. Burro não, mas talvez ignorante. Ó, eles invocaram o item lá. E aí, Dengozinho, tem alguma coisa aí? Ó, tem uma... Olha que você anda aqui, ó. Boa, pega aí. Ah, morri. Nossa, você morreu pro Cold de novo. Estou indo atrás do Breeze, galera. Ah, morri de queda. Eita, Breeze, o Breeze tá... Foi de queda, não contou. Vai, vamos voltar. Contou, contou. Vamos ajudar o Breeze, vamos ajudar o Breeze. Achou o Iner Chesh? Achou o Iner Chesh? Tenta pegar, tenta pegar. Achei. Não, onde estão os negócios? Ele não tem segredo, eu acho. Aqui, ó. Deixa eu pegar os abdizinhos que eu tenho. Boa, peguei. Mano, vamos vendo aqui, ó. Vamos quebrando aqui, ô, Doni. Ah, ó, aqui um baú. Opa, achei um negócio aqui aberto. Ninguém te encontrou, nossa. Coisa de protection, caramba, mano. Ó, sharpness zoom, caramba, Doni. Ó, eles estão rodando ali no meio, hein. Deve ter mais coisa aqui, deve ter mais... Quebrar todas as quedas de pedregulho aqui. Mas que é isso aqui? Mas que é isso aqui? Opa, achei aqui, achei um negócio aqui. Nossa, achei um monte de baú, achei um monte de baú aqui. O Tiff tá na nossa base? Ferrou. Sim, sim. Achei muito baú, aonde? Eita, achei baú e o negócio de fazer poção deles aqui, ó. Caraca. Ah, ele matou. Ele tá na nossa base. Ó, vou pegar aqui. As coisas de poção estão com você, né, Doni? Tá, tá comigo. Ah, não. Tá sim. Tá sim. Não. Peguei, peguei. Tá sim. Tô tentando pegar aqui. Tá, tá safe. Você vai querer pegar isso aqui, ô, Doni? É cogumelo? Ah, eles estavam plantando cogumelo. Esse tem força a dois, rapaziada. Peguei nossa estante de poção. Quebra, quebra, quebra. Que é o bombão deles aí, Dengoso. Quebra o bagulho deles. Ah, quebra, quebra, quebra. Boa, bota lava, bota lava. Não vamos deixar isso crescer, não. E vamos pro duelo. E vamos pro duelo que a gente tem que pegar uma kill. E vem tá pra cá. Boa, vai, vamos, Dengoso. Vamos, vamos, Dengoso. Vamos. Eu e Dengosão, cavaleiro. É a dupla, moleque. Vamos, Dengosão, vamos. Tem mais comida aí, Dengoso? Tem mais comida aí? Vai, vamos, vamos pro duelo. Vamos pro duelo. Tá safe, vamos. Mano, será que não tem nenhum dos moleques aqui, não? Pô, nenhum, velho. Ele rodou aqui tudo, velho. Eita, isso aqui dá onde? Isso aqui dá na base deles. Aqui, ó. Eles estão aqui, ó, guys. Todos os garotos? Tá, Nair tá saindo. Nair tá saindo aqui. Nair tá quebrando. Vem, Dengosão. Tá falando dos moleques do Cole. Isso, isso. Na onde que eles estão? Estão onde? Na base deles? Não, eles estão lá no meio. Vai, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Dengosão, cadê tu? Fiquei com fome. Ah, ele é xexê ali. O que é que é lá? Olha lá o Edu ali pelas costas. Ali é o outro moleque ali, Dengoso. Tão brigando, tô brigando. Vem, Dengosão, vem. É a nossa hora. Ai, caraca, caí. Nossa, olha lá. É a nossa hora, Dengoso. Ele jogou Enderpew, ele jogou Enderpew, ele jogou Enderpew. Caiu lá atrás. Ali, ele lá atrás. Seguei ele, segue ele, segue ele. Vai, Dengonauta, vai. Ai, tem um Edu aqui. Tem um Edu aqui. Baixa, Enderpew, baixa, Enderpew. Não dá, nem tem como. Tem sim, tem sim, foca o Edu, foca o Edu, foca o Edu. Meu Deus. Ah, eu morri, velho. Ô, ele tomou... Vamos aí, você, Enderpew. Vamos aí, você, Enderpew. Vem, 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 vem. Não vou nem tomar a poção. Boa, Dengoso. Boa, tá, o Dengoso tem que matar. O Dengoso tem que matar mais. Vai, Dengoso, vai. Vamos lá, tem que ir rápido, tem que ir rápido. Vem. Nossa, acho que eu tô metendo dano porque a minha calça tá quebrando. Mano, você tá sem calça, Cris. Eu? Quebrou. Eu dei uma calça aqui, eu dei uma calça aqui. Dá pra mim, dá pra mim. Toma aqui a minha aqui, ó, Dengoso. Cris. Beleza, beleza. Pô, eu coloquei a Street Protection. Vai, tô indo pro meio, vamos pro meio. O Dengoso precisa pegar mais duas que o Dengoso. Você tá com os bagulho aí, Dengosão? Nem usou. Ah, que bagulho. Usei uma poção de... Tá, tá, nem usa a outra, nem usa a outra. A outra eu vou botar aqui, mano. O Dengosinho quer pegar a minha? É, tem que dar pro Dengoso, ele vai ter que pegar as kills agora, velho. Que o Dengoso é o único que tá com uma kill aqui no time. Parece que o Alexei, mano, e os moleque... Ai, o Edu matou de novo o Alexei. Ah, o Edu matou o Alexei. Tá, nós só temos que tirar o time do... Tá, o Chip não pode matar, mano. O Chip não pode matar. Nossa senhora, eles vão fazer spawn kill lá. Eles vão fazer spawn kill lá. Ah, mano, aí é. Aí ficou tenso. E eles vão ficar spawnando, né? Não, aí é de boa. Tipo assim, a questão é... Eles vão ganhar alguma posição dos cinco. A parada é que a gente tem que ganhar alguma coisa também, tá ligado? Exatamente, é de boa. É cinco, é cinco. É cinco? Cinco. Primeiro os cinco vão ganhar com maçã do capiroto. Os cinco primeiros, não é que os três primeiros ganhavam cinco maçãs do capiroto? Eu não sei. Eu tinha escutado cinco. Cadê, cadê? Tá todo mundo aqui? Vamos fazer spawn kill na base do Kou? É que o Duro aqui, o Edu tá lá, velho. O Edu tá lá. A base do Edu? Não, não, tem que ir na base do Kou. Vamos lá que não é briga com eles lá. Senão é matar o... É, vamos, vamos, vamos. Vamos na base do Kou, vamos na base do Kou. Vem. Do Kou. Tá bom, então. Cadê? Mas eu não lembro de onde que era. Tô indo certo, Dengoso? É pra direita aí. Pra direita? Mano, é pra direita. Você olha o meio, você vai pra direita, mano. Segue acompanhando a direita. A outra é pra Edu, mano. E aí, por isso que eu tô achando que é melhor a gente ir pra do Edu, porque vai tá lá, tipo, Gustavo, vai tá Paulinho, e a gente pode matar ele desprevenido, tá ligado? Olha como o Gustavo tá lagado. Ai, caramba. Então eu vou lá no do Edu lá só pra ver. Você tá indo comigo, Dengoso? Eu acho que... Não, agora eu não tô... Vai, vai pra do Kou, vai pra do Kou, vai pra do Kou, vai pra do Kou. Vai pra do Kou, então. Vai pra do Kou que eu vou sozinho aqui no do Edu. Tô chegando no do Kou, tô chegando no do Kou também. Depois eu arredei o pé aqui e volto. Deixa eu ver. Isso, tô levando... Tô levando... Pô, não vejo nada aqui na base do Edu, velho. Ah, tem um cara ali, tem um Gustavão ali, ó. Ele tá batendo no Gustavo, vai. Ah, ele tá ali. Tomara que largue o servidor pra ele. Ah, ele saiu do jogo. Ah, ele quitou, mano, pra não dar kill. Ô, esse daí não, esse daí não... Ô, esse daí é sujo. Pior que ele fez o álibi certinho ali de ficar mandando lá. Não, ele quitou, mano, pra sair, tá ligado? Não, ele tem que voltar, tá ligado? Ele pode ter lagado, né? Não, ele quitou, Dengoso. Ele viu eu vindo, ele viu eu vindo. Ele viu eu vindo e correu. E sumiu, tá ligado? Bem na hora que eu cheguei. Caraca, mano. Eu tô indo pro Edu, velho. Ele não vai voltar, eu tenho certeza. Eu vou ir pro Cole. Eu vou ir pro Cole. Nossa, mano. E o Cole também não tá renascendo, será? Ó o Dengoso ali embaixo. Tô com você aqui, Dengoso. Só não deixa o Dengoso morrer. O Dengoso tem que matar o... Olha ali, olha ali, ó. Tô chegando. Tentando ir atrás aqui, ó. Ó, achei o Paulinho aqui, ó. Tá, eu tô no meio, eu tô no meio, eu tô no meio. Boa, Dengoso. Boa, Dengoso. Bata mais um, Dengoso. Mais um pra você ir pro top. Top segundo. Calma lá. Você tá com poção aí ainda? Dá poção pra ele, quem tiver. Eu tô com poção de poção. Ah, o Gustavo voltou, olha lá. Ele voltou, ele sabia que eu tinha saído, velho. Eu tenho uma aqui comigo. Eu tô chegando no base do Edu também. O Edu tá lá em cima. Vai dar, rapaziada, vai dar, rapaziada. Ô, o Gustavo só voltou. Quer ir, quer ir nele? O Gustavo só voltou porque o Gustavo... Vai, aproveita a poção, aproveita a poção. Ah, ele se matou, velho. O Edu morreu, o tipo vai se matar também. Aqui, o que tipo aqui? Ai, ai, caraca. Que lockback é esse? Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo, aguenta aí. Lockback do tipo é 90, mano. 90 mil, né? Eu tô indo, aguenta, aguenta. Cheguei. Ai, caramba, cheguei entre aspas. Boa, cheguei, cheguei, cheguei. Calma lá. Eu tô vendo o negócio aqui, tô vendo o negócio aqui. Ah, mano, eu estou... Ah, morri. Não. Cheguei. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Nossa, mano, o Steve tá com muito knockback. Ele tá com muito knockback, mano. Gente, vocês foram um por um, não tem que ir um por um por cima. Cadê ele, cadê ele? Você matou ele, Dengoso? Ah, não, o Stan matou. Eu estou matou ele. Ai, que merda, velho. Cadê eu? Ninguém do Edu do... Do... Do Cole? Mano, não dá pra chegar perto do Chief. O Cole não spawnou? Não dá pra chegar perto do Chief, posso do knockback, mano. Ele tá com, tipo... Ele deve estar com knockback 3 ou 4, mano. Não tem 3 nem 4, é knockback 1 ou 2. Exatamente, mano. O Cole não spawnou ainda, não? O Cole falou que não vai spawnar mais. Ele falou? Não, porque ele não spawnou mais. Depois que o Edu tá fazendo spawn aqui, ele não spawnou mais. É, ele não spawnou mais. Não, ou ele só não morreu, né? Porque os caras ficaram... Ai, nossa, será que vão falar? Caramba, mas não devia ter... É, não sei. E eu tomei a minha única poção de força 2 que eu tinha, velho. Que eu achei que o Stan não tava aqui. Pô, mas vocês não tinham pego algum pack de bagulho lá no Nether? Mano, rapaziada, vou pra pirâmide aqui então, rapaziada. É, o único jeito é ir pra pirâmide. Eu vou lá pra pirâmide lá, Stan. É, vamos lá. Vou lá pra pirâmide também. Será que já quebraram tudo? Só bora, só bora. Não, acho que não. Ei, o Dureknoi não tá no top 3, velho. Ai, tem um cara ali. Quem que é aquele cara lá? Na pirâmide a gente pega mais... Tem um Paulinho, você tem força 2, Stan? Cadê? Cadê você? Cadê você? Eu tô vendo... Ai, eu tô descendo, tô descendo. Você morreu? Ele tá com força? Morri, morri. Tá, tá, ele me deu dois tapas só. Tá, mano, acabei de ver o Gustavão aqui. Você mata ele? Você tem que matar ele. Eu não tá, né, mano? Ai, caramba. Nossa, pior que eu tô muito lá, cara. Bateu o Gustavão? Show. Bateu o Gustavão? Batei, matei, matei. Você precisa matar mais um, velho. Ah, o Gustavo caiu, olha lá. Ele saiu. Ele saiu pra não morrer, mano. Ligeiro, ligeiro. Ele veio quebrar coisa aqui no meio, mano. Não tive o que fazer, mano. Os caras se juntaram. Consegui duas capas numa coisa aqui, rapaziada. Cap na onde? Boa! Boa! Ai, eu falei, falei? Boa, boa, boa. Tá, eu tô chegando aí. Tá de boa, então, a pirâmide? Tá de boa a pirâmide, mano. Tá de boa a pirâmide. Tá, a gente só ia precisar... A gente só ia precisar pegar mais uma aqui, o Dengoso. Cadê esse, Tano? Você já tomou sua poção de força? Ó, tô vendo o Edu. Tô vendo o Edu na direção da base do Coal, Dengosinho. Acho que ele vai vir pro meio, hein? Só não pode morrer o Paulinho. Ah, tem mais aí, galera? Tem mais Lucky Block aí? Se tiver... Tem bastante Lucky Block aí? Eu tô indo aí. Caiu, caiu. Ih, não, voltou. Tem bastante aí, Dengoso? Tem bastante, tem bastante. Vou voltar lá, vamos abrir tudo, velho. Tem muito Lucky Block lá. Não, vamos abrir tudo, porque o Dengoso conseguiu duas capas. É, mano, isso que eu tô falando. É jogo, mano. A gente tem que jogar. É muita coisa, já. O detalhe que o Coal ali, ó... O Coal, ele tá com um kill, mano. Ele tá com três kills. É que o Chris Brown tava sem item, velho. O Chris Brown foi sem item e ele morreu sem querer, tá ligado? Aí complicou no bagulho. Deixa eu tentar seguir aqui, ó. Pula pra cá. É, eu não vou... Eu teria que matar uma. Eu teria que matar mais um só, mano. Ah, é verdade. Mas agora já era. Os caras tudo terminou o vídeo deles. Já terminou já? Já os dois. Sério? Você chegou aqui na pirâmide, né? Você chegou na pirâmide aí, Stan? Acho que é isso, rapaz. Tô na pirâmide, mas tá umas três pessoas aqui. Três pessoas aí? Como assim? Ah. Se vim, ó, vamos não quebrar as coisas da pirâmide. Eu tô indo lá, eu tô indo lá. Tá o Tiff, tá o Edu e tá o Paulinho. Mas você tá quebrando aí? Cara, eles tão abrindo tudo. Mas aí, no... Tão quebrando tudo as multiblock aqui. Se os caras virem bater, eu vou bater também. Mas aí, acho que já acabou, não? Mas, pô, se acabou ele, você tá quebrando? Ah, mas aí, pode que a gente... É, ué. É isso que eu tô tentando entender. É. Tá, vou continuar abrindo aqui, então. O que que veio? Ai, nossa, veio... Mano, eu abri o negócio e caí na lava aqui. Legal. Galera, eu vou finalizar o vídeo aqui. A gente não... Não sei se deu sorte ou deu azar de fazer um negócio aí e tudo mais. Até cair o servidor. Mas é isso aí, gente. Até o próximo episódio. Eu vou falar assim de quem eu recompense ou não. Fui.